Então, mas Baderna eu sou contra, velho. Baderna não me inclua, me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa nesse negócio de Baderna. Me inclua fora dessa. Entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode ter depredação, não pode impedir via pública e joga esses caras contra a população, porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de protesto violento. Então, vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. A pesquisa? Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto, que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas? Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com o quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal, é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor desse tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Acho que é vandalismo. Esse tipo de protesto com baderna, eu sou contra. Eu votaria no não. Eu votaria no não, porque eu não sou a favor desse tipo de protesto. Você é a favor desse tipo de protesto? Não. 1.233 pessoas estão dizendo não. Mas quase, quase 1.700 pessoas que não aguentam mais estão dizendo sim. A voz do povo é a voz de Deus. Está pau a pau, mas tem muito mais gente dizendo que sim do que que não. Se bem que está pareado. Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor de protesto com baderna? Eu acho que essa seria a pergunta. 2.839 pessoas disseram que são a favor desse tipo de protesto. O cara que liga está vendo ali tudo calmo, tranquilo. Pode achar até que a pergunta é essa. Faça a pergunta da primeira, da forma que eu pedi para formular. Repito, sou a favor de manifestação pacífica, sou contra aumento de ingressos, sou a favor de melhoria no transporte coletivo, não teria aumentado as passagens de ônibus, metrô e trem, eu não teria aumentado, não teria aumentado mesmo, mas faça a pergunta do jeito que eu pedi, por favor. Você é a favor de protesto com baderna? Porque aí fica claro, porque senão o cara não entende. Cadê a outra pesquisa que eu pedi para fazer aí? Para ver se as pessoas entenderam ou não e se é isso mesmo. Você é a favor de protesto com baderna? Isso aí está começando só a pesquisa. Para ver se o povo não tinha entendido da outra vez ou se tinha. Mas já deu para sentir. O povo está tão pé da vida com o aumento de passagem, não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô. O povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto pelo que eu vi. Fiz duas pesquisas, achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar um protesto com baderna ou sem baderna, mas as duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando protesto porque não querem aumento de passagem. Então pode tirar daqui.